Provérbios capítulo 31 Conselhos para o rei Lemuel Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez Ao meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos Não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho Não convém aos governantes desejar bebida fermentada Para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina E deixem de fazer justiça aos oprimidos Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer Vinho aos que estão angustiados Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza E não mais se lembrem da sua infelicidade Erga a voz em favor dos que não podem defender-se Seja o defensor de todos os desamparados Erga a voz e julgue com justiça Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados Um esposo exemplar, feliz quem é encontrar É muito mais valiosa que os rubis Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma Ela só lhe faz o bem, e nunca o mal, todos os dias da sua vida Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões Antes de clarear o dia ela se levanta Prepara comida para todos os de casa E dá tarefas às suas servas Ela avalia um campo e o compra Com o que ganha a planta uma vinha Entrega-se com vontade ao seu trabalho Seus braços são fortes e vigorosos Administra bem o seu comércio lucrativo E a sua lâmpada fica acesa durante a noite Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres Não receie a neve por seus familiares Pois todos eles vestem agasalhos Faz cobertas para sua cama Veste-se de linho fino e de púrpura Seu marido é respeitado na porta da cidade Onde toma assento entre as autoridades da sua terra Ela faz vestes de linho e as vende E fornece cintos aos comerciantes Reveste-se de força e dignidade Sorri diante do futuro Fala com sabedoria e ensina com amor Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça Seus filhos se levantam e a elogiam Seu marido também a elogia Dizendo Muitas mulheres são exemplares Mas você a todas supera A beleza é enganosa E a formosura é passageira Mas a mulher que teme ao senhor será elogiada Que ela receba a recompensa merecida E as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo É só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo Inscreva-se no canal E ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos Curta e deixe seu comentário